Olá meus amigos aí inscritos no canal e você que está vendo aqui na primeira vez nesse canal Estamos aqui no meio da cadinha Nessa cidade de São Paulo A cidade do meu amigo Nervinho Faustino Estou rodeado aqui no tamanho de uma sela A sela não é uma mulher não A Sela, a Sela, o Católica dele trabalha Ficou muito passando Mas, o Acesta, o Acesta, o de um carro O Acesta o de um carro O Acesta, a Sesta, o Acesta A Cesta, a Sesta, o de um carro O Acesta, o Acesta, o Acesta O Acesta, o Acesta Aplausos Aqui dá água Aqui dá água Aqui dá água grande Olha os patinhos lá no vídeo dando Tão dando patinho aí, ó Cado dá água 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 A gente fica encasada Mas não passa o caso Procura, tá? O passeio é É . 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 Opa! Opa! Meu coração acelera agora Faltou nada para nós passarmos uma burgana Só a boi maca ali Ah! Tem o secretário de pé Começou? Tem um que se solta Tem um que tá bom Ali ali é um engenho? É ruim de um antigo engenho? É um antigo engenho Não foi no meu tempo Não vai ver ele funcionando não Ali é do índio engenho Cheio de cano de açúcar Cheio de rapadura E aqui é a casa da fazenda Vou levar por aqui para eu passar lá Para mostrar aqui a casa da fazenda Viu mãe? A casa da fazenda Viu mãe? A casa da fazenda A casa da fazenda A casa da fazenda Aqui vai Pra lá A casa da